Fala aí pessoal, suave? Como é que vocês estão? Cês tão de boa? Tão tranquilo? Tão suave? Então galera, é o seguinte, eu vou explicar aqui pra vocês como é que funciona pra vocês tá ganhando este item aqui ó, de graça, aqui no Roblox. Esse item galera é do evento da Nike, sim, o evento da Nike atualizou e chegou esse item novo aqui véi. Eu vou tá deixando o link do mapa na descrição pra vocês, tá certo? E nesse mapa a gente vai tá ganhando esse novo item grátis aqui. Esse item fica nas costas, como vocês podem ver eu já consegui ganhar e ele fica aqui nas costas ó. Assim que você entrar no mapa, você é teleportado pra cá, você vem pra cá e aqui em frente já tem o portal pra fazer a missão de pegar aí esse item de graça, tá certo? Basicamente a gente vem pra cá né, a gente entrou no portal, chegou ali, eita, quase que eu caio aqui mano. Basicamente é aqui que a gente tem que vir galera. Só da gente encostar aqui a gente vai fazer esse minigame aqui, entendeu? É esse minigame que a gente vai ter que fazer, é muito simples mano. É basicamente igual dos anteriores, a gente vai fazendo esse minigame aqui, tenta não cair lá embaixo né, vai fazendo assim ó, bem devagarzinho e tal. Tá ligado? Tenta não cair lá embaixo. Aqui tá as missões que você precisa fazer, tá vendo ó, conforme você vai fazendo. Primeiro é daqui de cima que você vai tá avançando, depois é aqui de baixo mano. Quando você chegar aqui no final, basicamente você ganha um emblema e você ganha aí esse item aqui de costa de graça no Roblox. Deste evento aqui da Nike, essa é a forma de tá conseguindo esse item. Não tem dificuldade, é realmente muito fácil. Mesmo se você ficar caindo rápido ou você terminar rápido né velho, é só você fazer várias e várias vezes que você vai ganhando pontos. Aí até completar até aqui na nave né mano e pronto, você ganha essa nave aqui. Ganha esse skate, enfim, como vocês quiserem chamar né velho. Ganha esse overborder aqui de nuvem, é um item de costa muito massa velho. Basicamente essa é a forma de conseguir tá certo? Deixa o like pra fortalecer, é nóis, valeu falou. Chegar mais itens grátis, eu venho e atualizo vocês aqui pra tá informando certo e pra vocês aí velho. Tamo junto, é nóis.